Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês agora a nova aquisição do canal. Acabei adquirindo mais uma carabina da Gamo. O modelo de agora é essa belezura aqui. Gamo Hunter 440, calibre 5,5. Essa carabina ainda está na mola. Eu adquiri ela recentemente. Já encomendei o kit olímpico de 170 milímetros com gás de 40 para estar colocando nela. Vou prepará-la para a prova de papel 10 metros. Eu sempre quis ter uma carabina no calibre 5,5. A minha vontade era ter uma CFX. Mas como eu já tenho uma CFX no calibre 4,5, então eu optei em comprar essa carabina aqui, que é a Gamo Hunter. Na minha visão é a mesma carabina Big Cat, só que na coronha de madeira. É uma coronha muito bonita, uma coronha muito linda mesmo. E é isso pessoal. Em breve eu farei mais alguns vídeos testando chumbos. Eu adquiri 4 latinhas de chumbo para testar nessa carabina, para a gente ver qual chumbo ela vai se adaptar melhor. Beleza? Então fica aqui esse vídeo, só para registrar aí mais uma aquisição no canal. Carabina Gamo Hunter 440, calibre 5,5. Beleza? Carabina na mola. Eu não efetuei nenhum disparo com ela ainda, porque eu não tenho chumbo aqui em 5,5. Então vou esperar chegar os chumbinhos, chegar o kit, faço a instalação, faço os testes e mostro para vocês. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.